Neste vídeo mostraremos como fazer o redirecionamento de portas no TwibFest e no TwibGiga. Com o aplicativo Wi-Fi com o controle aberto, clique em configurações e em seguida redirecionamento de portas. O redirecionamento de portas permite que usuários ou serviços acessem sua rede interna através da internet. Por exemplo, se você possui um sistema de CFTV na sua casa, você precisará configurar o redirecionamento de portas para conseguir acessá-los quando estiver fora da sua residência. Vamos criar a regra. Selecione o dispositivo que fará parte dessa regra. Preencha o campo com a porta que você deseja liberar o acesso externo. Defina qual protocolo será utilizado. Clique em salvar. Após salvar, o dispositivo ficará com esse endereço de IP reservado. Pronto! A regra de redirecionamento de portas foi criada. Neste vídeo mostramos como criar o redirecionamento de portas nos equipamentos TwibFest e TwibGiga. Se este vídeo te ajudou, deixe um like e compartilhe. Deixe também sua sugestão para outros vídeos e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Até mais!